Eu vi a estrela polar chorando, em cima do mar. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Desde então não seja Vênus, a mais pura das estrelas. A estrela polar não brilha, se humilha no firmamento. Parece uma criancinha, enjeitada pelo frio. Estrelinha franciscana, Teresinha Mariana, perdida, no polo norte, de toda tristeza humana. Eu vi a estrela polar chorando, em cima do mar. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Desde então não seja Vênus, a mais pura das estrelas. A estrela polar não brilha, se humilha no firmamento. Parece uma criancinha, enjeitada pelo frio. Estrelinha franciscana, Teresinha Mariana, perdida, no polo norte. De toda tristeza humana.